Para você que nos acompanha através aqui do nosso Facebook e também Instagram e YouTube da Rádio Estação FM trazendo as informações, a participação do delegado Marcelo Ferrugem com a gente, infelizmente tivemos aí um incidente hoje aqui em Caras Arbosa, também aí um incêndio na residência localizada aqui no bairro Triângulo e também né, segundo informações que foram repassadas pelas autoridades, uma pessoa que estava no interior né, acabou também aí morrendo no local dessa ocorrência, aproximadamente 87 anos aí, uma mulher que era acamada, confere essa informação o delegado Marcelo Ferrugem, boa tarde Boa tarde Altamir, pois é, infelizmente tivemos aí no início da tarde né, pode-se dizer esse incidente, havido aí de um incêndio em uma residência no bairro Triângulo que acabou com uma vítima fatal né, a vítima é identificada como Idovina Sheibel Bonin Segundo os familiares, o filho e a Nora que residiam com ela se encontravam trabalhando, uma pessoa idosa já com a saúde debilitada, tinha dificuldades de promoção, segundo informado pelos familiares seria cadeirante né, e foram surpreendidos com essa tragédia, os bombeiros foram prontamente avisados né, deslocaram né, deslocaram ao local lá do sinistro, mas infelizmente uma casa de madeira né, queimou rapidamente e acabou sendo consumida aí pelo fogo de forma bastante intenso. Nós aguardamos a chegada da, dos peritos do Departamento de Criminalística de Caxias, que estão em deslocamento, já devem estar quase Carlos Barbosa, para fazer né, a realização da, da prícia no local do incêndio e tentar identificar a possível causa. Uma das hipóteses que já se trabalha é talvez um incêndio tenha tido início em razão do fogão a lenha que estaria aceso na residência, mas essa é apenas uma possibilidade né, que se cogita até o momento. Bom delegado, a família estaria também na, trabalhando né, e essa senhora aí de aproximadamente 87 anos, ela estaria com dificuldades, estaria numa cadeira de rodas, e segundo o que foi passar pro delegado nessas primeiras investigações de vocês, só teria o fogão a lenha também ali no interior da residência, ou teria alguém que estaria com essa senhora também, nesse período que eles estariam trabalhando, o que chegou pra você delegado? Não, a informação da família é de que ela estaria sozinha na casa, né, não haveria mais ninguém. Tenho alguma informação ainda não confirmada de que a primeira pessoa a chegar ao local seria um vizinho ou morador das proximidades que percebeu a presença de fumaça, né, se dirigiu à residência, mas que ao tentar abrir a porta, ou quando abriu, já, já houve uma grande, uma grande, uma fumaça muito intensa, né, impedindo o acesso, né, então provavelmente o fogo já teria iniciado no interior da residência a um certo tempo, né, pelo que se percebeu a um exame preliminar, a vítima estaria deitada, né, estaria em uma cama, mas isso aí, lógico, é que a perícia é que irá nos dar essas confirmações. Certo, bom, e foi rápido ali, né, também pra consumir essa residência, até porque se trata de uma casa de madeira, né, delegado? Os bombeiros prontamente também atenderam a ocorrência, chegaram rapidamente com o primeiro caminhão, mas infelizmente, quando se trata de um incidente, também, aí, em uma casa, se consome muito rápido, aí, também, aí, pelo fogo, né? É, não só pela característica da construção, né, da residência de ser de madeira, mas, muitas vezes, até pelos próprios móveis, utensílios, né, ou algum outro material que acaba, que acaba sendo inflamável, né, e tem uma combustão acelerada, então, são diversos fatores dentro de uma casa que, muitas vezes, contribuem, né, para que o incêndio se alastre de forma muito rápida, né, infelizmente, uma tragédia, aí, como se diz, apesar do pronto atendimento do corpo de bombeiros local, não foi possível, né, se evitar, aí, a, a, que houvesse uma vítima fatal, e até, também, talvez, se consiga, através da perícia necroscópica, depois, identificar, também, a causa da morte. Bom, delegado, e ela residia com quantas pessoas, aí, também, nessa casa, também, aí, no bairro Triângulo? Nós, é, chegamos num local, ali, e mantivemos contato com um filho da vítima, né, que se identificou como Antônio Boni, segundo ele, nos passou, seria ele, a esposa, e uma filha do casal, mais a idosa, né, que acabou sendo vítima, mas, lógico, estaria apenas ela na residência, no momento do incêndio. Costume, também, que ela permanecesse, nesse período, sozinha, na residência, aí, delegado? Não, não tenho essa informação, Altamira, mas, acredito que, provavelmente, né, acredito que, talvez, fosse uma rotina, da família, em razão de, de ambos trabalharem, o casal estar trabalhando, aí, nesse, nesse horário comercial. Bom, a Polícia Civil e o delegado Marcelo, aguardando, também, a chegada do Instituto de Perícia, né, pra fazer um levantamento minucioso, também, aí, do local, pra saber, também, bem, certo, o que que teria acontecido, e, depois, também, ter, aí, as provas, aí, também, pra elucidar esse incêndio nessa residência, né, delegado? É, sem dúvida alguma, né, a gente trabalha, aí, com um incêndio culposo, né, um acidente, né, pode-se dizer, uma, uma fatalidade, né, e, acredito que não deverá haver nenhum fato novo que modifique essas circunstâncias, então, lógico, em razão de ter havido uma vítima fatal, é, é necessária que se faça a instauração do procedimento policial, para, posterior, remessa ao Poder Judiciário, quando, então, deverá, é, ser, é, esclarecido se haverá eventual responsabilização criminal. De início, já descarto essa possibilidade, né, pelas circunstâncias que se apurou e pelas informações preliminarmente colhidas. Tem como só divulgar, de novo, a identidade dessa pessoa, que era, aí, de 87 anos, que acabou falecendo nesse incêndio, na tarde, de hoje, em Carlos Arbosa? É, a vítima foi identificada, então, com Idovina Sheibelboni, essa é a identificação da idosa, né, que acabou falecendo em decorrência desse incêndio, na tarde, de hoje, no bairro Triângulo. Uma pessoa muito querida, também, na comunidade, pelo que a gente conseguiu, de relatos, ali, da vizinhança, e estaria acamada há muito tempo, né, mais de 10 anos, segundo informações, aí, dos próprios vizinhos, também, mas, de se tratar de uma pessoa muito querida na comunidade, delegado. É, se percebeu, já, na chegada no local, que havia uma, uma comoção, né, muito grande, ali, das pessoas que acorreram, né, provavelmente, ao tomarem conhecimento do fato, e, lógico, que, que, que essas mortes trágicas acabam sempre chocando, né, ninguém espera que, no decorrer de um dia que, que seria para ser normal, né, para as famílias saem para o trabalho, retornam para as suas casas, mas são, é, surpreendidas por uma fatalidade, é, como essa que aconteceu na tarde de hoje. Tá bem, delegado Marcelo Ferruzzi, obrigado pelas informações, aí, e, daqui a pouquinho, também, mais informações do local, com a chegada, aí, da perícia, a gente traz mais informações, tá bem, mais detalhes, aí, com o delegado Marcelo da Polícia Civil, aqui, de Carlos Arbosa. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, igualmente, Altamira. Tá aí o delegado Marcelo Ferruzzi, com a gente, aqui, na programação da Rádio Estação FM, trazendo, também, a identificação dessa senhora, né, que acabou, infelizmente, falecendo no local, aí, dessa tragédia, aqui, em Carlos Arbosa, no começo da tarde, tá bem, esse incêndio que consumiu, completamente, essa residência, no bairro Triângulo. Obrigado. 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 Obrigado.